Bom dia, Universo! Bom dia, Deus! Neste novo amanhecer, eu decido me colocar disponível. Eu estou disponível para receber todas as formas de abundância. Eu me torno consciente agora da minha dignidade enquanto ser espiritual, habitando um corpo físico. Neste dia especial, eu decido receber dinheiro. Eu sei que Deus prepara muito dinheiro para mim neste exato momento. Neste dia, eu sei que os meus caminhos vão se cruzar com oportunidades de riqueza. Eu sei que a energia positiva que há em mim há de conectar pessoas, situações e acontecimentos na mesma sintonia. Eu programo agora o meu dia para emanar do meu corpo, mente e espírito, a vibração perfeita do dinheiro abençoado. Eu sou digno e eu mereço dinheiro, ao mesmo tempo que sei que a riqueza é meu direito de nascença. Deus, eu sei que o Senhor me colocou neste mundo para ser feliz. Eu sei que eu nasci aqui para viver e experimentar tudo aquilo que eu decidir. Deus me abençoa o tempo todo com formas esperadas e inesperadas de dinheiro. Esse fluxo de riqueza me permite ser feliz, porque dinheiro traz felicidade. O dinheiro que eu recebo se transforma em felicidade. O dinheiro que eu recebo me conduz sempre à multiplicação financeira. O dinheiro que eu recebo me leva à generosidade e eu sei que quanto mais eu dou, mais eu manifesto. Gratidão, Deus, por permitir que o dinheiro flua facilmente para mim. Gratidão, Deus, por permitir que minha liberdade financeira seja uma realidade. Gratidão, Deus, por me tornar um imã poderoso de prosperidade. Gratidão, Deus, por me lembrar logo cedo do meu poder interior. Gratidão, Deus, por ativar logo cedo a força de atração para dinheiro. Gratidão, Deus, pelas bênçãos infinitas de dinheiro. Eu sei que ao longo do dia eu receberei inspirações importantes para produzir dinheiro. Eu sei que ao longo do dia eu terei ideias de negócios que podem me levar à plenitude financeira. Eu sei que ao longo do dia eu perceberei o quanto o amor de Deus me conduz à alegria verdadeira. Eu sei que ao longo do dia, mesmo que algo não saia do jeito esperado, eu me manterei feliz e equilibrado porque eu decido agora preservar meu pensamento na certeza de que o melhor sempre chegará. Nada nem ninguém poderá me mover do vórtice de bem-estar. Independente dos meus medos, eu decreto que o bem esteja aqui. Independente dos meus pensamentos, eu decreto que a riqueza seja parte da minha vida. Independente das minhas crenças, eu decreto que a minha vida seja amplamente formada por momentos de alegria verdadeira. Eu aceito os sinais e as sincronicidades a partir de agora. Eu aceito o derramamento da energia do dinheiro de hoje em diante. Eu aceito que a vida me surpreenda com sorte, fortuna e amor o tempo todo. Eu me coloco totalmente em Tuas mãos para que o melhor se manifeste. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Universo. Que assim seja. Universo. Que assim seja. 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 Legenda Adriana Zanotto